Salve, salve! Eu sou Gloria Groove do Brasil, tô aqui na 1RPM Brasil e eles me convidaram pra comentar das músicas que eu mais gosto da playlist LGBT, tá bom? Vamos lá, vai segurando. Levantou do sofá, né? Já quero dançar, né? Todo mundo, vai. Da maneira que o Zalove. Beijo, olha aí, tu Zalove! Sabe que você tem coreografia ainda? Dicação, tá, 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 tá. Vagabundo, não sei. Cadê o Pablo Werner pra me ajudar? Aqui ainda não sei, mas quando chega o refrão eu sei, quer ver? Ah, garota, memória muscular, querida. Vagabundo, não tenho pressa, tá sem a fome. Meia lórica gritou, vagabundo, meu nome. Um, dois, três. Quebra, vagabundo! De noite pelas calçadas, andando de esquina em esquina, não é homem nem mulher, é uma trava feminina, paro entre os edifícios, mostra todos os edifícios, ela é diva da sarjeta, O seu corpo é uma ocupação, é favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto, tá sempre em desconstrução. É a coisa de saber contar a história, né? O bicho sabe contar uma história. Ela não bota na letra coisas que não conferem, né? É a letra bagada em vivência, por isso que a gente tá sentindo aqui, ó. Tá sentindo que é denso? Conheça essa música, essa menina manda muito bem, hein? Essa música marcou muito quando, porque tipo, eu escrevi ela num dia que aconteceu um negócio péssimo e depois eu consegui meio que me fortalecer através dela, sabe? Que aí eu mega fiquei pensando nisso depois e falando, nossa, que coisa, é, compus um negócio tão massa, a vida veio, me deu uma rasteira e depois eu consegui tirar força do negócio que eu já tinha feito ali, sabe? A gente é tão mais forte do que a gente imagina. Meu momento emocionante, gente. E o quê? Vai! Quando... Ó, eu fui, eu tava. Esse dia eu fui. Eu tava assim, deu fogo em mim, fogo em mim. Chama que eu tô pra enchar meu copo, que hoje eu tô bom pra sair, bom pra sair. Essa magia não dá pra esconder, rever o quê? Viver do quê? Inflamar! É o combustível pra gente viver. Enquanto nós, chega o fim de semana, esse verão, esse verão que nunca acaba. Libera em nós algo em comum. Bicho, eu lembro que quando eu vi o Rico pela primeira vez, fazendo as coisas dele, fazendo, versando assim, falando, ah, eu sou bicha preta mesmo, não sei. Eu lembro que eu falei, meu Deus, é isso? Obrigado por existir, Rico da LaSan. Você torna possível a existência de todas nós. E aí, curtiu? Se você quer ouvir a playlist inteira, tem o link aqui em cima na descrição. Um beijo, OneRPM Brasil, muito obrigado mais uma vez e vai segurando. E aí, curtiu?